Começar com a pergunta do Lucas Calori, que é o nosso editor de política. Sempre deixa uma participação quando o prefeito Gustavo vem aqui ao programa. Na coluna Farol, o Lucas está noticiando que o senhor teve as suas contas de 2021 aprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado. Segundo apurado pelos jornalistas Lucas Calori e também o Garcia, que é meu companheiro de bancada, é a primeira vez que isso acontece desde 2017. O que o senhor pode comentar a respeito? Quais seriam os fatores que levaram a essa diferença e conseguir aprovar as contas? O que aqui em Rio Claro tem se tornado um pouco raro. Sangue, suor e lágrimas. É isso, basicamente, viu, Carla? Porque foi um desafio muito grande a gente reverter a imagem que estava formada dentro do Tribunal de Contas em relação à cidade de Rio Claro. porque, se a gente voltar um pouquinho mais ainda, a gente, de 2016, a gente já teve uma conta rejeitada, daí 17 aprovaram-se as contas de primeiro ano de mandato, e aí 18, 19 e 20 nós tivemos contas rejeitadas. Então, nos cinco anos, no quinquênio que precedeu a nossa chegada à cadeira lá de chefe de executivo, nós tivemos quatro contas rejeitadas. Então, imagine você que a paciência do Tribunal de Contas já havia se esgotado com a cidade de Rio Claro. E a gente não consegue, infelizmente, Carla, dar um cavalo de pau, fazer uma mudança muito brusca, não é, em situações como essa, especialmente no poder público, no setor público, no curtíssimo prazo, ou no curto prazo. Então, a gente estava muito preocupado com 2021, nosso primeiro ano de mandato. A gente continua se esforçando muito para que, em 2022, a gente também não passe por tanta dificuldade, por tanto percalço. Mas a boa notícia é que as ações que nós promovemos indicaram que é uma saída para o Tribunal de Contas. Tanto que, se você começar a ver o início, quando os primeiros auditores vieram aqui analisar as nossas contas de 2021, nós não contamos, não tivemos a boa vontade dos, então, auditores. Vários apontamentos, pois a gente demonstrou, especialmente naqueles que são considerados os pecados capitais do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, a exemplo de não pagamento de precatório, não pagamento de previdência social, no nosso caso aqui, Instituto de Previdência de Rio Claro, o aumento considerável de um déficit, a não aplicação nos índices constitucionais, 25% na educação, e o mínimo de 15% na saúde. Então, esses têm sido os pecados capitais lá que, caso um deles não seja atendido, o Tribunal tem, exceto circunstâncias que se justifiquem, como foi, por exemplo, o caso em algumas cidades da pandemia, em que isso não aconteceu. Então, Carla, foi um trabalho muito árduo, muito difícil. Nós pagamos um preço alto por isso, porque, se você se lembrar, não foi... Quando eu assumi, o problema não era só a questão do ponto de vista fiscal, da lei de responsabilidade fiscal, das contas da Prefeitura. Quando eu assumi, em janeiro de 2021, a gente não tinha plano diretor em vigor. Em dezembro, um mês antes de eu assumir, o Ministério Público aqui do Estado de São Paulo propôs uma ação civil pública e o judiciário deu uma liminar suspendendo o plano diretor. A gente não podia abrir uma única empresa na cidade, porque o plano diretor, não estando em vigência, não tendo uma regra que organizasse a cidade, o seu planejamento urbano, o seu crescimento, o seu desenvolvimento econômico, a gente não tinha plano diretor, não podia abrir uma empresa na cidade. Havia uma confusão muito grande, empreendimentos estavam... O que é que nós vamos fazer? Que regra que aplica? Suspender o plano diretor, mas vale a regra anterior? O plano diretor anterior? O plano diretor anterior havia sido revogado pelo plano que foi suspenso. No direito tem uma coisa, eu não quero aqui nem o momento, quando você tem uma lei, depois vem uma outra lei, substituindo essa lei antiga. E, às vezes, você suspende essa lei, revoga essa lei, declara essa lei inconstitucional, pode acontecer de você repristinar. Tem uma coisa que se chama repristinação no direito. É a lei antiga que foi morta, ela voltava a ter vida. Mas isso precisa estar declarado expressamente no texto, o que não aconteceu. Então, a gente estava aqui em uma cidade sem plano diretor. Mais do que isso, em março daquele ano, 2021, se a gente se recordar, é que eu tenho dito para as pessoas que, graças a Deus, o ser humano tem uma capacidade extraordinária de sobrevivência. Então, a gente tem a tendência, para tocar a nossa vida, de esquecer os desafios, os grandes problemas que nós enfrentamos. É assim que a gente sobrevive. Então, parece que a pandemia não aconteceu. A gente quer deixar isso de lado para tocar a nossa vida em frente. Mas, em março de 2021, nós tivemos efetivamente o auge, o pico da pandemia no Brasil. A gente discutia se ia ter oxigênio para comprar, a gente discutia se teria um remédio, que eu nem sabia que existia, viu, Garcia? Chamava Rakutan, para manter as pessoas sedadas. Imagina a pessoa estar sedada na UTI e acordar cheia de tubo, porque não faltaria, ou poderia faltar este remédio. A gente chegou a comprar em Portugal um pouco desse remédio na época. Então, nós passamos, nesse primeiro ano, Carlos, por um enorme desafio. Tanto que eu também tenho falado para as pessoas que nós estamos desenvolvendo um mandato que, na prática, é um mandato de três anos. Por conta deste primeiro ano muito atípico, muito excepcional. E, a despeito disso, Carla, as contas são um sinal de que a gente está no caminho certo, mas não só. O lançamento do nosso maior programa de zeladoria da nossa história, que é o Rio Claro em Ação, que vai recapiar 55% da cidade. Hoje eu estava aqui, vou fazer uma inconfidência. Vou fazer uma confidência aqui para vocês. Estava encontrando, não vou citar o nome, uma funcionária da rádio aqui de vocês, do grupo JC, que me perguntou, e aí, Gustavo, o Nova Veneza ficou bom lá, agora o pessoal do Maria Cristina está ansioso. Quando é que chega o asfalto lá no Maria Cristina? Eu falei, olha, dá mais uns 30 dias aí, nós estamos analisando o tempo, porque, a depender do serviço que será feito, a gente precisa contar com uns dois dias de sol. Então, a gente está fazendo um estudo, muito difícil acertar hoje em dia, porque a condição climática está de ponta cabeça. Mas, então, a gente vai começar o Nova Rio Claro. E o programa Rio Claro em Ação, vou dar só esse exemplo, a transformação da Avenida Rio Claro, a Avenida Integração, o Hospital Público, que está sendo feito na João Polastri, as oito unidades escolares, que vão zerar a questão da falta de vaga em creche aqui na cidade, só foram possíveis por conta desta boa governança que a gente tem implantado. Só para depois não parecer que está tudo bem. A gente, em 2021, foi melhor do que em 2022, mas também a gente precisa ser franco, porque a gente tem que ser transparente com as pessoas. Em 2023, a gente está sofrendo um baque por conta da recessão econômica. Esse é um ano, as pessoas que estão nos ouvindo, ou que estão nos assistindo, pela internet, sabem o quanto está desafiador este ano para o comércio, para a indústria, para os empreendedores. Então, agora, no final do ano, a gente está tendo um reaquecimento, uma retomada. Mas, se você for falar com quem gera renda e emprego aqui na cidade, se você for falar com as pessoas, as pessoas estão cada vez vivendo uma dificuldade menor. O consumo diminuiu e, portanto, a arrecadação em 2023 diminuiu. Este ano, 2023, Carla, será o grande desafio, acredito eu, do meu mandato em relação às contas municipais. Não o meu, mas de 90% das cidades do país afora.